economia de energia celular xiaomi fala galera beleza leonardo paella de volta com mais um vídeo nesse vídeo você aprende a ativar a economia de energia no seu celular xiaomi antes disso te convido a se inscrever no canal aqui eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar você então galera já tem outros vídeos relacionados caso tenha dúvidas de outros assuntos vou deixar agora no card uma playlist com outros vídeos esse vídeo você aprende a ativar a economia de energia celular tá acabando a bateria você pode ativar a economia de energia para ganhar alguns minutos extras usando o celular então processo é bem tranquilo você vai clicar em configurações e vai descer um pouquinho até achar a opção de bateria e desempenho vai clicar e em bateria e desempenho você já pode ativar a opção de economia de energia então ele avisa aqui que ativando a economia de energia você ganha cinco horas a mais com o uso do celular e também tem opção aqui da outra economia de bateria se ativando aqui essa opção ele avisa que vai restringir os recursos que mais consomem energia e reduzir o desempenho do dispositivo para manter somente os recursos mais básicos chamadas sms e conexão à rede então ele pergunta se realmente você quer ativar a outra economia de energia você ativando essa função você ganha 67 horas é quase três vezes mais de economia de energia geralmente eu não belito a outra economia de bateria porque fica muito limitado os recursos do celular apenas ativo a economia de bateria quando a bateria tá na metade com 40 50 por cento então nesse vídeo você aprendeu a ativar e também a desativar a economia de bateria aqui no seu celular xiaomi ficou com alguma dúvida coloque aí embaixo nos comentários se inscreva no canal para mais vídeos tutoriais eu vou ficando por aqui grande abraço fique com Deus valeu